Música Não, 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 não Barulho chato Não quero ir Não, não Então não vai Ai que susto Será que tem como você aparecer de uma forma mais sutil? Impossível Volta a dormir, vai Você está morrendo de sono Eu não posso Tenho aula E daí? Perder um dia não vai fazer mal Faz sim Eu tenho prova E se eu não fizer vou ganhar uma beba de uma nota vermelha Para de ser besta, menina Você está com tanto sono que nem vai conseguir raciocinar direito Nada a ver Eu fiquei até tarde estudando para a prova e eu decorei tudo Eu vou levantar, tomar um belo de um banho, um café super reforçado e já vou ficar ótima Ai, você é muito certinha Se ser responsável para você chama ser certinha Então sim, eu sou certinha Que saco Nem parece que eu estudei Eu não lembro de nada Eu avisei Afi, o que você está fazendo aqui? Vim jogar na tua cara que eu te avisei Como você é má? Não se faz de santinha não Porque você também adora fazer isso com as pessoas Eu sou o seu subconsciente Não se esqueça Ou seja, eu sou você Engano seu Eu não sou esse tipo de pessoa É Eu avisei Eu já sabia, né? Te avisei Então, né? Eu te avisei Nenhuma novidade para mim Eu te avisei Ah, não me diga O que eu te falei antes? Pois é Eu te avisei Como você fez isso? Sempre que você falar alguma mentira Eu consigo reviver um momento para te mostrar a verdade Você é bizarra Ai, vai logo Fala para a professora que você está com dor de barriga Não Larissa Eu não sei se você percebeu Mas Nós estamos no meio de uma prova Desculpa, professora É óbvio que ela sabe Ela não é ignorante igual a você Para Não complica mais as coisas Infelizmente, ela não consegue me ouvir Ah, é verdade Larissa Com quem que você está falando? Porque eu não estou vendo nenhum dos seus colegas te correspondendo Ah Ah Professora, me desculpa É que eu falo alto, sabe? Porque é uma técnica minha Que eu Que eu arrumei Quando eu estudo Para eu Decorar e fazer a prova Eu falo alto Não me parece que você estava falando algo sobre a prova Está tudo bem? Tudo ótimo Me desculpa Eu não vou falar mais nada, tá? Não se preocupa Ok, então Mais uma palavra Eu vou ser obrigada a te retirar da sala Eu vou amar Porque você é uma chata Essa prova é um saco Essa turma é um saco Tem que acordar cedo para vir estudar É uma bosta Cala a boca Como é que é? Você está me mandando calar a boca? É isso mesmo Não Não falei isso para você Me desculpa Falou sim Você é insuportável Sim Ela é insuportável Mas você é muito mais Larissa Para a diretoria Agora Você está suspensa Mas prof... Anda Viu? Eu te falei que era melhor você ter ficado dormindo Depois você arrumou um atestado falso A culpa é toda sua Sua vaca Sua vaca Sua vaca Sua vaca O quê? Vaca? Ao invés de três dias Você vai ter dez dias de suspensão Eu não estava falando para você, professora Vamos Para a diretoria Agora Meu Deus do céu O que será que deu na Lari? Eu nunca na vida vi ela fazer algo parecido Eu não acredito que você fez isso comigo Ih, relaxa Ficar brava assim não vai adiantar nada Ele só vai te dar ruga mais cedo Você tem noção do que você fez? Eu posso reprovar de ano A minha mãe vai me matar E eu não vou ter mais coragem de olhar para os meus colegas de classe Vocês devem estar pensando que eu sou louca A minha professora me odeia Você também odeia ela Ai, não importa A vida não é assim A gente precisa enfrentar nossos problemas E não simplesmente virar para o lar e dormir Sério, você não percebe o favor que eu te fiz? Favor? Você é maluca Eu te dei dez dias de férias Você vai poder fazer tudo o que você quiser Não estou falando É maluca Você acha mesmo que a minha mãe vai me dar férias nesses dez dias? Eu estou lascada como eu nunca estive em toda a minha vida Não está, não Ah, estou sim Não está, não Relaxa A diretora me ligou Mãe, eu posso explicar Eu não sei se você pode me explicar, Larissa Como assim você chamou a sua professora de vaca? Porque ela é mesmo Ai, some da minha vida Pelo amor de Deus Vá embora, me deixa em paz Como é que é? O que são esses seus surtos do nada? Não, mãe Não foi para você que eu disse Vai se trocar agora porque nós vamos no médico imediatamente Que médico? Você está em surto Nós vamos tratar enquanto ainda há tempo Não, eu não estou Anda, Larissa Ih, ferrou Foi mal aí Você me paga O quê? Você me paga? Não, não Não se troca não Vamos Você vai desse jeito mesmo Não, eu não estou Eu amo, não estou Escopado Ah, eu amo Aaaaaaaaaaaaaaah! Legenda Adriana Zanotto